pessoal agora eu vou fazer um teste ao extremo né como sempre eu gosto de testar meus aparelhos assim é uma coisa minha mesmo se queimar é minha tá entendendo isso é só para garantir a vocês que no projeto de vocês aí se vocês utilizar um fornecimento de energia um pouco maior que eu estou utilizando vai dar certo sim tá bom então tá aqui a nossa bombinha aqui a nossa extensão e por incrível que pareça pessoal aqui a extensão nós estamos ligando aqui nosso inversor na bateria da moto isso aqui é uma moto bros 150 tá bom pessoal isso aqui não é indicado tá bom é um teste que eu estou fazendo fiz uma gambiarra aqui para pressionar bem aqui os cabos do inversor que é para poder funcionar bem eu tentei colocar uns cabinhos finos até chegar lá mas ele não obtive sucesso não tem que ser os cabos grosso mesmo do inversor e ali tá no terra ali cá de pressão tá pressionando lá o cabo terra tá tudo direitinho aqui certo esse fio aqui tá ligado direto na bateria tá vindo de lá sou meio maluco pessoal gosta de fazer essas coisas tá bom e vamos ligar aqui para saber a tensão da bateria do momento aí 12,6 é aproximadamente a tensão da bateria e vamos seguir a extensão e vamos ligar a nossa bomba agora porque que eu não liguei essa extensão direto lá no inversor porque aqui no inversor o pino pessoal é de 20 amperes aquele pino mais grosso então eu tive que reduzir aqui para o pino de 10 que é esse plug aqui para gente ligar lá e vamos seguir aqui tá aqui a extensão tá aqui a tomada e tá aqui a bomba e depois alguém falar que eu não tô inventando né pessoal que não existe essa mentira para a gente tá aqui a extensão e vamos colocar aqui tá com mal contato na tomada tá ligando essa outra aqui vamos ligar aí tá funcionando aqui tá funcionando na bateria da moto é claro que só que na bateria da moto desligar aqui é claro pessoal que na bateria da moto vai descarregar rápido aí a bateria né mas eu posso ligar a moto deixar um pouco acelerada é claro que também moto não é recomendado ficar funcionando na lenta parada porque ela precisa de refrigeração do motor e essa refrigeração do próprio vento do deslocamento mas como é um curto intervalo de tempo a gente pode aí por exemplo lá no local onde eu quero são um tambor de 200 litros e essa bomba ela consegue mandar 1.800 litros por hora né então eu posso dar uma aceleradinha porque eu acredito que rapidinho vai enfilar o tambor e isso aqui é uma concepção minha tá bom não é nada técnico eu sempre falo né essas coisas para que alguém que vá fazer é assume o risco né eu estou assumindo o risco aqui tá bom então vamos ligar no momento ver a tensão se encontra aí está piscando aqui mas para mim não tá é essa aí está registrando aí a 12,6 não sei se dá para pegar bem porque tá piscando mas são 12,6 volts já é para a gente funcionar lá mas de qualquer forma eu vou funcionar a moto para ajudar né porque na marcha lenta também ela não vai conseguir suprir a deficiência aí da da carga né a gente vai acelerar um pouco só um pouquinho mas aqui um cordão deixa ela um pouco acelerada e daí a gente vai para ligar nossa bombinha lá tá bom pessoal a gente chega já lá para ligar o motor e aí a gente vai ter um pouco aceleração e nós temos agora carro 3 volts é claro pessoal que a gente não deve deixar o motor uma moto aqui sim parada funcionando dessa forma né porque ela necessita estar em deslocamento é para que haja ventilação mas aí até pelo menos aí uns 5 minutos a gente não vai ter nenhum problema até porque o manual de instruções quando vai falar acerca da da retirada do óleo né o melhor da troca do óleo é diz que deixa funcionando de 3 a 5 minutos o motor na lenta então já que ele especifica isso não há nenhum problema é claro que ali tá um pouco acelerado né mas ali tem bastante vento vai ajudar e a gente não vai demorar muito tempo né então veja aí que a gente tá a 5 metros de distância ou melhor a gente a gente está a 25 metros de distância lá do reservatório para onde nós vamos jogar água e a altura daqui para lá o desnível é na faixa de 6 metros eu já mostro no outro vídeo onde eu utilizo uma bombinha de 12 volts é que a versão dela é menor mas tem muita pressão eu vou deixar esse vídeo aí também inclusive eu uso ela essa bombinha que eu estou falando para nebulizar ali o ambiente né aclimatizado tem uns bicos nebulizadores ali na lateral direita ali de um tubo ali não sei se dá para perceber aí e tem uns bicos lá que a gente faz aquela névoazinha quando está muito quente e fica um ambiente bem gostoso aqui tá bom pessoal então vamos aqui voltar aqui para nossa bombinha é vamos ligar o nosso tubo e vamos ver se ela vai funcionar não vou ligar o tubo agora vou ligar a bombinha primeiro e vamos ver se vai sair alguma água aí eu vou voltar a chacoalhar lá para sair mais um pouco de água e depois eu estou ligando porque aquela minha válvula de pé não está vedando bem tá bom volto já com vocês ligando pronto já já saiu a água lá agora vamos ligar e aí começou agora eu vou conectar aqui tirou o ar pronto deu uma pausa uma paradinha porque eu estava tirando olha as avanças só eu vou dar uma pausa aqui porque eu estou só com a mão para nem conectar aqui tá bom e a moto está lá funcionando e rapidinho vai enxilar o meu tambor se dá para me apoiar aqui para vocês observarem todo o processo todo esse forço que você faz é ajudar o raciocínse o trojeto né aí que eu não mando no celular e você vai ter força de jogar água agora eu vou desligar vamos ligar vamos ligar para lá estou fazendo aí um vídeo e aí cara chegou agora meu amigo ronel ele meu vizinho está ali está saindo água vai sair água é só experimenta aqui para saber se a a bichinha tem força e aí está saindo água e aí quando é que está lá para a gente mandar lá para o tambor e aí eu vou deixar aí um né e aí e aí e aí e aí e aí a gente e aí a gente aqui é para a gente colocar as caixas d'água ali abastecer de lá a gente tem pressão de água né aí eu vou já desligar aqui a moto ela não pode ficar assim muito tempo é parada funcionando aquece muito mas eu vou vir com o carro e aí com a bateria do carro aí fica bem humilha e aí a gente pegou aqui um pouco e aí e aí